Vamos falar agora sobre um assunto importante, foi aprovado um pacote de investimentos na cidade durante a sessão extraordinária que aconteceu na Câmara de Franca nesta segunda-feira. No total, os investimentos passam de 24 milhões de reais para investimentos. Você está vendo imagens de algumas das obras para as quais esses recursos vão ser destinados, entre eles, abertura e duplicação de avenidas importantes, duas delas que são muito importantes na cidade, uma na Zona Sul e outra na região Norte, além, é claro, de investimentos em pavimentação. Tem também parte dos recursos destinados para a construção de creches, que é algo que muitas mães reclamam e dependem desse atendimento dos filhos para poder trabalhar. Mas o próprio prefeito Alexandre Ferreira comentou a respeito dessa aprovação e onde esses recursos serão aplicados. Vamos ver. Várias regiões da nossa cidade para construção de creches, avenidas e reforma da piscina lá do Santa Terezinha. Eu agradeço aqui imensamente todos os vereadores que aprovaram o projeto, para que a gente possa abrir as licitações já nos primeiros meses de 2023, para a duplicação, por exemplo, da Avenida Geral da Rocha Silva, para a reconstrução da Avenida Euclides Vira Coelho e para a construção de três novas creches, lá no Veracruz, no Zanete e no Piratininga. Além de pavimentar as vias que precisam na nossa cidade e principalmente da reforma da piscina do Complexo Esportivo do Santa Terezinha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.